Eu não vou embora, eu não vou embora Oi meus amores, como é que vocês estão? Como é que tá? Tá aí, tá frio? Tá quente? Aqui tá bem quente Ai gente Eu tenho tanto pra falar com vocês Tanto, tanto, tanto É... Prepare-se que hoje sai um vídeo lá no meu canal, tá? Um beijo Beijo, 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 beijo E obrigada por tudo Amo vocês Não sei o que deu na gente Um lance quente Dinei perdeu o desafio de sobrevivência E foi parar no exílio Não merecia estar aqui A parte boa é que agora ele vai ver Tudo que acontece na vila E pode mexer no jogo Hoje, 10h45 da noite Claudinho volta com tudo pra vila Parabéns Parabéns Eu sou um dos comandantes desse próximo ciclo E os exploradores precisam controlar os ânimos Vocês vão virar alvo Ilha Record Ah, não vou aguentar ficar aqui E em agosto, você não pode perder Uma emocionante história vai conquistar você Estreia Quando chama o coração E aí, gente, começou Olha como ele babá Oi, babá, baby O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial E aí, gente, começou E assim E aí, gente Obrigado.